Boa noite a todos, é um prazer ter vocês com a gente para comemorar os dois anos do projeto FURI, o maior projeto sociocultural do Brasil. Então, aqui é para aí, nós preparamos um evento comemorativo, denominado o quarto conceito de interno. Eu preciso fazer um dos agradecimentos e gostaria que após eu fazer um agradecimento, vocês vão assistir um vídeo, que é um vídeo comemorativo dos dois anos do projeto. Então, aqui, primeiramente, a maioria de vocês sabe que o projeto FURI é mantido pelo Governo do Estado, juntamente com as prefeituras, são os nossos parceiros maiores, além de outras parcerias com empresas privadas. O projeto FURI aqui é para aí, para quem não sabe ou para quem não conhece, está localizado no caso de Cagreiro, NERF, número 23, ao lado do INSS, antiga caixa econômica. Nós atendemos hoje cerca de 250 alunos, que são adolescentes de 6 a 12 anos de idade. E as modalidades que o projeto FURI de Avaí oferece são os grupos de bom partido, de clarineta, de canto coral, contrabaixo acústico, flauta transversal, percursão e bateria, saxofone, trombone, trompa, trompete, viola erudita, violino e violoncelo. Como eu disse, nós temos que agradecer os parceiros nossos, que são o Governo do Estado, o Governador-Geral Paulo, que representa o nosso Estado, a Secretaria de Estado de Cultura, que é o Sr. Marcelo Matos Araújo, o Presidente do Conselho Legislativo da Associação do Amigo do Projeto FURI, Ana Maria Rui, a Diretora Executiva do Projeto, da Alessandra Costa, e toda a equipe aqui presente, que são os professores, o auxiliar, a Gisele, e os demais, que são os responsáveis de Júliaí, que são nossos representantes regionais. Também não posso deixar de agradecer a Prefeitura, através do que são os responsáveis de Júliaí, a qual é, não tem, ele tem ajudado muito, não tem tido esforço para que o projeto FURI fique firme na cidade, onde ele não seria bastante, como dizer piloto, com transporte, do que o FURI precisa para fazer a sua logística para trabalhar. Também eu quero agradecer aqui, é, o Jornal Imparcial, a qual ele foi o nosso parceiro da divulgação do evento, o Jornal Gazeta, e a Rádio Interativa, que fez tudo para a gente a parte de divulgação do evento, o Departamento de Cultura, que nos auxiliou também na parte de divulgação. Esses são os agradecimentos. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção só mais um minuto. A maioria de vocês tem esse flyer na mão, certo? Esse flyer, ele está mostrando um repertório que vai ser feito hoje. Então serão executados alguns nines, de coral, de percussão, de soaps, e depois um multi-carecast com todos. Eu queria agora que vocês prestassem atenção nesse vídeo em comemoração aos 18 anos do do FURI. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-jum-j Obrigada. Dona Céu, dança, aqui a gente dança só. Dona Céu, dança, aqui a gente dança só. Dona Céu, dança, aqui a gente dança só. Passo a frente, o outro atrás, agora eu sei como é que é. Passo a frente, o outro atrás, agora eu sei como é que é. Só falta bater a mão, a tendo também o pé. Só falta bater a mão, a tendo também o pé. Dona Céu, dança, aqui a gente dança só. Dona Céu, dança, aqui a gente dança só. Dona Céu, dança, aqui a gente dança só. Passo a frente, o outro atrás, agora eu sei como é que é. Passo a frente, o outro atrás, agora eu sei como é que é. Só falta bater a mão, a tendo também o pé. Só falta bater a mão, a tendo também o pé. A primeira vez, eu falo um beijo para o nosso cora novo. Essa segunda foi Charimó. E agora nós vamos ter semelhante uma obra, a gente tem uma obra aqui. Vamos ter como a Laura, a Laura do teclado, e a Laura do Márcia. Bem-vindo, já. Obrigada. 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 Fé na vida, fé o homem, fé o que virá, nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos a fazer o que será, vamos a fazer o que será. Vamos a fazer o que será. Vamos a fazer o que será, vamos a fazer o que será, vamos a fazer o que será. Vamos a fazer o que será, vamos a fazer o que será. Vamos a fazer o que será, vamos a fazer o que será. 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 Aplausos 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 Abertura 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 Informática E agora, o pessoal da percussão, o caureiro, pode montar o teclado, o teclado é um instrumento da percussão, e junto com isso nós vamos fazer uma passagem de um tipo de ouvítico, que eu associei com esse dedo, que é o arranjo do maestro Heves de Itaturi, que fez uma ritminha diferente, Aproveitamos alguns instrumentos que não são convencionais, e na verdade, eu aproveitei e curtei o meu filho, o óbvio que meu filho nasceu, crescendo umas latas de leite, eu acho que a gente deve estar passando por isso por aqui, e aí foi isso, os lados de leite em casa, os lados de leite, os lados de leite, os lados de leite, Então, nós vamos aproveitar e fazer um som nas áreas, os lados de leite, os lados de leite. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?